O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem uma palavra que foi liberada aqui, está sendo liberada cada vez mais para nós, é do posicionamento, do encorajamento. Seu Bogomil, está firme, Bogomil? Seu Bogomil fez 90 anos. Aleluia! Glória a Deus! Ei, seu Bogomil, querido. Seu me encoraja, viu, seu Bogomil? Eu vou chegar aí também, viu? Espera que eu estou chegando. Que bom, seu Bogomil é uma assovelinhas tão preciosas que o pai nos deu, né, Rosalice? Com toda a sua família. Posicionamento. Antes de mais nada, eu quero só relembrar você, você que gosta de anotar, você que gosta de estar registrando aí no seu caderno, na sua agenda, eu quero lembrar você de três palavras que o pai tem lembrado ao nosso coração, que fala sobre profecia. Quando você for liberar alguma palavra para alguém, tem que ter essas três coisas. palavras, quero relembrar você, porque isso é importante, eu tenho feito isso em todas as minhas conversas, em todos os meus bate-papos, meus amigos, pastores, irmãos. Encorajar, diga comigo, encorajar. Edificar e consolar. Anota isso, por favor. Isso vai fazer tanto sentido para o seu coração. Quando você for liberar algo para alguém, quando você for aconselhar alguém, quando você for motivar alguém, tem que ter essas três palavras. E se não tiver essas três palavras, acredite, coloque em dúvida se vem do Senhor. Encorajar, edificar e consolar. Às vezes está liberando algo para alguém, mas o propósito é encorajar essa pessoa. Edificar a vida dela e consolar. Após uma conversa, após um bate-papo, após um tempo de comunhão, a pessoa não pode sair pior do que ela entrou. Faz sentido ou não? Você vai visitar alguém, você vai fazer uma visita, e a pessoa sai de lá pior do que ela entrou. Não faz sentido. Então, anota isso no seu coração, anota o seu celular, no seu bloquinho de nota. Encorajar, edificar e consolar. Esse é o papel de todo cristão no nome do Senhor Jesus. Não libere nada que vai jogar as pessoas para o chão. Edificar, encorajar e consolar. Porque nós lemos aqui hoje com os homens, o texto de Isaías 61, dizendo que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, está sobre você. Ele nos ungiu. Aí vem uma descrição ali para consolar os tristes, para levantar o abatido. Enfim, esse é o nosso papel como igreja. Se você puder anotar Isaías 61, também para que você possa também estar pensando nisso. Essa semana foi uma semana incrível. Uma semana em que o Pai, pela sua infinita graça e misericórdia, nos encorajou, nos edificou e nos consolou de uma maneira sobrenatural. Nós vivemos o domingo passado o quê? Foi o quê domingo passado? Páscoa. Quantos comeram chocolate? Deixa eu ver. O pessoal pensa na Páscoa e o pessoal pensa no chocolate. Mas o chocolate é bom, mas não tem nada a ver com a Páscoa. Mas a verdade é comemoramos a ressurreição de Jesus. Falamos Feliz Páscoa para as pessoas. Quantos falaram Feliz Páscoa? Quantos falaram? Quantos não falaram nada? Porque uns levantam a mão, outros levantam. Quantos aqui viveram o dia da Páscoa? Deixa eu ver. Se está vivo, viveu. Pronto. Todos nós tivemos essa consciência desse dia. Eu creio que é o dia mais importante para os cristãos. Por isso há uma ênfase, por isso há um divisor de água. No mundo inteiro, as pessoas podem questionar, se levantou nesses últimos tempos, tantas pessoas que dizem que não acreditam em Deus. A igreja nunca sofreu tanta oposição acerca das verdades e vai aumentar essa oposição. Nós sabemos disso. Mas cada vez também vai aumentar o número de cristãos. Porque há um mover de Deus sobrenatural no mundo inteiro e nós estamos prestes a um derramar poderoso da presença de Deus na Terra e salvando muita gente. Os sinais estão aí, as coisas estão acontecendo, cidades estão sendo abaladas, tremores no mundo inteiro. Se você conferir as escrituras, muitos fatos estão acontecendo. Ainda não é o fim. Só para tranquilizar o seu coração. Ainda dá tempo para você levar a palavra de Deus para as pessoas, para você encorajar pessoas. Ainda dá tempo. Mas não é normal o que está acontecendo. É normal? A Mi esteve em Nova Iorque, Mi? Teve em Nova Iorque? Então, Nova Iorque tremeu lá. Tinha tremido quando você estava lá? Nunca aconteceu. Duas vezes, de manhã e à noite. Então, está acontecendo. Aqui no Nordeste, também já tremeu. Já teve até furacão no Nordeste. Muitas coisas estão acontecendo. Então, nós estamos celebrando datas importantes. Estamos comemorando. Comemoramos de várias maneiras. Viajamos ou passeamos. Se encontramos com a família. Comemos bacalhau. Fizemos tanta coisa. Eu, quando acordei na segunda-feira pela manhã, foi logo de madrugada para amanhecer, veio uma pergunta no meu coração. Os que acompanharam na live, me veem essa realidade comigo. O que fazer depois da ressurreição? Olha que pergunta. O que fazer depois da ressurreição? O que acontece depois da ressurreição? Essa pergunta tomou meu coração e me encorajou muito essa semana. E vivemos aqui experiências sobrenaturais, ao passo que a segunda, falamos sobre isso, na terça, o pai aumentou a intensidade ao ponto das pessoas receberem esse poder da ressurreição nas suas casas e serem tocadas de uma maneira sobrenatural. Pessoas, literalmente, foram visitadas pelo poder de Deus na terça-feira. Houve testemunhos de pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que vomitaram nas suas casas por causa do poder da ressurreição. Nós vamos falar sobre isso um pouco aqui hoje. Então, foi uma semana que o pai foi nos encorajando. E aí, para nossa surpresa, nós temos um encontro aqui de quarta-feira à tarde, pelo qual o pai nos dá o privilégio de estar servindo as pessoas aqui, orando pelos enfermos, aconselhando, atendendo as pessoas. E sempre tivemos aqui um número comum. Mas, pela graça de Deus, o pai motivou o nosso coração, tanto na terça como na quarta, a fazer um desafio específico para as pessoas que estavam online estivessem aqui conosco no presencial, aqueles que poderiam estar. E, para nossa surpresa, mas não para a surpresa do coração do pai, as pessoas começaram a sair de cidades e começaram a vir estar conosco aqui na quarta-feira à tarde. Receberam o desafio ao meio-dia, em meio, uma hora, e saíram, pegaram seus familiares e vieram de Atibaia, de Itanhaém. Uma moça trouxe duas mulheres com câncer lá de Itanhaém, de Dayatuba, Dayatuba, Atibaia, Cotia, como se chama? Brasília. Estava um pessoal de Brasília aqui numa conferência, aqui numa exposição, uns amigos nossos, engenheiros, arquitetos, pegaram e vieram também. Para vocês terem uma ideia, veio gente que a gente nem esperava, pastores. Pastores. Pastor Itamar pegou um avião e veio na quarta-feira à tarde para estar conosco. Pastor Fonseca estava aqui de passagem, que está morando em Brasília, veio estar conosco. Pastor Samuca de Guarulhos, pegou um amigo que estava doente e trouxe para cá para estar conosco. Pastor de Suzano, voltinho veio ele e o filho dele e começou a vir as pessoas. Foi incrível que nós vivemos aqui, pela graça de Deus. A gente achou que é só aquele tempo que a gente fica aqui, não é, Sandra? Até as quatro, cinco horas da tarde. Foi até a meia-noite. O último saiu daqui meia-noite. Foi incrível. Por causa do efeito da palavra que gerou fé no coração das pessoas e elas se moveram. Então, a pergunta é, o que acontece depois da ressurreição? Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo Espírito que habita em você, Léo. Tânia. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que está habitando em você agora. meu personal trainer. Vai ser oficialmente. Pode ficar tranquilo. Fala comigo no final de... Nome Jesus. Você também vai, Danilo. Vai. O Deus dá um jeito na gente ou leva a gente. Meu Deus, não aguento mais. Há um poder da ressurreição dentro de você. E é isso que o Pai quer nos levar a ter essa consciência nesses dias. Então, quais são os resultados? Quais são os efeitos? Quais são as marcas dessa ressurreição? O que aconteceu após esse evento tão importante na humanidade? Nós, muito tempo, ficamos focados em apenas se acostumar ou aceitar apenas viver uma vida comum. E o Pai não chamou você para viver uma vida comum. Posso ouvir o homem? Não. Você pode falar para o seu irmão, Deus não chamou você para viver uma vida comum. Acredite nisso. Enquanto eu estiver vivo, eu vou provocar você nisso. Em nome de Jesus. Há um poder, o poder da ressurreição. Então, nós vamos entrar aqui na leitura de alguns textos. Eu quero ser prático, rápido, pela graça de Deus e que o Pai venha nos capacitar a liberar essas verdades ao seu coração. Vou tentar fazer um resumo aqui do que eu vivi de segunda até sexta-feira no nome de Jesus. Vamos lá? Lucas, capítulo 24. No primeiro dia da semana de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro especiarias aromáticas que haviam preparado. Elas foram lá para tentar perfumar o corpo de Jesus. E elas encontraram a pedra do sepulcro removida. Mas, ao entrarem, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Essa é a boa notícia para mim e para você. Elas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram prepéxis sem saber o que fazer. De repente, diga comigo, de repente. Essa é a outra palavra que o Pai destacou no nosso coração. Na minha vida, na sua vida, algumas coisas vão acontecer de repente. Se prepare, porque de repente o Pai muda tudo. De repente Ele muda a sua história. Pode ser que você chegou aqui hoje com uma expectativa, até sem expectativa, mas hoje, a partir de hoje, desde os louvores, desde os encontros dos homens, o Pai já fez algo no seu coração. Eu tenho certeza disso, porque a palavra de Deus não vai voltar vazia. Porque, de repente, dois homens com roupas resplandecentes colocaram-se ao lado delas. amedrontadas, amedrontadas, as mulheres se prostraram com o rosto no chão e os homens lhes disseram, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Pode ser que você esteja procurando algo, meu irmão, minha irmã, em lugares que só tem mortos. Jesus está dizendo que ele está vivo. Ele está dizendo para você que ele está vivo. Olha só. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia? Por que ele está lembrando isso aqui? Sabe por quê? Nós temos uma tendência humana, natural, de se esquecer o que Deus já prometeu para nós. não deixe as situações ou circunstâncias tomarem a sua mente e roubar as promessas que Deus colocou no seu coração. Não deixe as situações ou circunstâncias, os fatos ocorridos, não deixe as pessoas se decepcionarem em você e você ficar decepcionado e esquecer. Não faça isso. Traz à sua memória aquilo que pode dar esperança. não se mova por causa de A, de B ou de C. Não faça isso. Mesmo que eu aqui humanamente falando venha decepcionar você com alguma atitude, com alguma fala, você tinha tanta expectativa e de repente eu não atendi a sua expectativa e você fica frustrado. Não faça isso. As promessas de Deus são maiores do que os homens. Acredite nisso. Em nome de Jesus. É necessário, verso 7, que o filho do homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores. Está lembrando aqui o que iria acontecer e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. E foi exatamente o que aconteceu. Então, verso 8, então lembram-se das palavras de Jesus. Então, lembraram-se das palavras de Jesus. Verso 9, quando voltaram ao sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos onze e a todos os outros. Presta bem atenção nisso que é muito importante. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria e Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago e outras que estavam com elas. Entretanto, os discípulos, leiam comigo, os discípulos não acreditaram nas mulheres. Homens, nós precisamos acreditar nas mulheres. Vocês gostam disso, não é? É que quando eu falo essas coisas, elas gostam. Mulheres, honrar os seus maridos. Gostou também, não é? Vamos lá. Isso é outro assunto. Quem vai falar isso é o Danilo. Porque as palavras delas pareciam loucura. Porque toda vez que você apresenta uma verdade, parece loucura. Porque essas pessoas que foram levar essas informações eram pessoas que tinham dado com Jesus. Essa Maria e Madalena eram uma mulher que tinham tirado vários demônios da vida dela. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para a sua história e falarem, mas você, falando de Jesus para mim, você falando, as pessoas não vão acreditar. Mas olha que interessante, Jesus não vai consultar o seu passado para que você receba o que ele tem para você. é muito sério isso. Jesus não vai consultar o seu passado para determinar o seu futuro. Por isso que a Bíblia diz não vos lembrei das coisas nem considerei as porque ele faz nova quantas coisas? todas as coisas. Que quando você está em Cristo, ele faz nova todas as coisas. É isso que precisa entrar na nossa mente, no nosso coração. Não é uma religião. É um estilo de vida. E aquele que começou em nós a boa obra vai aperfeiçoar até a volta do Senhor Jesus. você não pode se conformar em continuar vivendo sempre da mesma maneira. Em nome do Senhor Jesus. Todavia, aqui Pedro, levantou-se e correu ao sepulcro, abaixou-se, viu as faixas de linho e nada mais e afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Tem outra experiência aqui também que eu vou compartilhar aqui nesse texto que são aqueles dois homens no caminho de Emmaus. E a minha oração, meu irmão, minha irmã, é que essa experiência que esses homens tiveram de alguma maneira lá no seu secreto, de alguma maneira no seu dia a dia, o Senhor venha se aparecer para você. Porque tem coisas que precisam acontecer de uma maneira tão contundente na nossa vida para que haja mudança. Uma vez entregamos nossa vida para Jesus, tivemos uma experiência de um primeiro amor. Agora a pergunta é o que aconteceu com esse primeiro amor? Por que a gente não faz o que a gente fazia antes? Por que a gente não aplica o que a gente aplicava antes? nós vamos pedir para o Pai acender em nós o nosso primeiro amor? Quantos precisam disso? De tal maneira que ninguém precisa falar para você o que você verdadeiramente como um cristão precisa fazer. Amém? isso faz a gente querer fazer a vontade do Pai o tempo todo. Então, aqui no verso 13 diz assim, naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emmaus. A 60 estádio de Jerusalém no caminho conversavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Deixa eu dar essa dica para você. Nós tivemos essa experiência ontem aqui no chá da Bia. Né, Sandra, querida? Tivemos essa experiência porque muitas vezes nós estamos conversando estamos batendo papo está lá no seu Uber né, você está conversando e pessoas entram saem só que a gente não percebe que Jesus está conosco. A gente não percebe que Jesus está caminhando conosco. Muita gente não percebe que ele está dentro de nós através do seu Espírito. Por que, pastor? Porque às vezes a gente se fica comum em algumas situações ou circunstâncias. Nós estávamos aqui ontem em um ambiente de alegria muito, muito legal. o Tonka cadê o Tonka? Tonka um palhaço santo não é Tonka? E a gente riu muito aqui ontem foi tão cadê a Bia? Foi muito bom viu Bia? Se o seu da sua como é chama? Se o seu chá foi assim imagina como o casamento vai ser viu? Junto com o seu querido como é que é? Lé? Reginaldo. Eu ia falar Lé alguma coisa. Não é? Então estava um ambiente gostoso só que Jesus estava nesse ambiente e a nossa irmã estava com umas salompas é isso que você colocou ali no ombro não estava conseguindo mexer o pescoço né? Aí eu chamei a Karen do Tonka ela falou assim ela falou que ela pediu oração ali para nós e Jesus estava ali não precisamos fazer nada nós só pedimos para Jesus tocar na santa e ele tocou nela acabou as dores o pescoço se mexeu pode abraçar o marido beijar o marido à vontade sem sentir nenhuma dor e por quê? Porque eu disse para ela Jesus está aqui é que nós não percebemos muitas vezes amém? Então você senta à mesa como o Mário Rosem estava ensinando os casais ali agora está tendo aquele tempo de comunhão Jesus está ali ele quer se comunicar conosco grava isso no coração esses dois homens estavam caminhando como muitas vezes estamos fazendo no nosso dia a dia os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo ele se perguntou sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? eles pararam e com o rosto entritecido um deles chamado Cleopas perguntou-lhe você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? que coisas? perguntou o que aconteceu com Jesus e Nazaré? responderam ele era um profeta poderoso em palavras em obras diante de Deus e todo o povo e o chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado a morte e o crucificaram aqueles homens estavam literalmente decepcionados se tem uma coisa que rouba a convicção do meu coração e do seu coração acerca de Jesus é a decepção a pergunta é quando é que você ficou decepcionado? pode ser que aquele momento ali entrou uma situação de medo culpa condenação e quando a gente consegue identificar que aquele aquela situação roubou você volta lá resolve e a graça de Deus continua operando na sua vida é muito forte isso se fizer sentido para o seu coração meu irmão minha irmã a partir de hoje o pai está restaurando o seu primeiro amor contudo esperávamos que ele é quem traria a redenção a Israel hoje é o terceiro dia desde que isso aconteceu ou seja era exatamente naquele dia que já havia acontecido só que eles não perceberam o que Jesus já havia ensinado aí ele conta aqui que as mulheres né algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos esses disseram que ele está vivo olha só eles estavam recebendo eles estavam recebendo uma notícia fresquinha mas prestem atenção nesse detalhe eles estavam andando com Jesus ali receberam a notícia mas o coração estava fechado nós temos que pedir ao pai a graça de quando nós ouvirmos uma verdade palavra de Deus falar pai abre meu coração eu quero praticar isso amém abre o meu coração eu quero praticar isso eu estou com o coração aberto diga comigo eu estou com o coração aberto para praticar a verdade em nome de Jesus então caminhando aqui alguns nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito mas não o viram ele lhe disse como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas aqui Jesus já deu uma encorajada nos homens não devia o Cristo sofrer essas coisas e entrar na sua glória então começando por Moisés e por todos os profetas explicou o que constava a respeito dele e todas as escrituras e se aproximando do povoado para o qual estavam indo Jesus fez como que ia mais adiante eles porém insistiram muito fique conosco presta bem atenção nisso meus irmãos fique conosco pois o dia já afindou está chegando a noite então entrou para ficar com eles olha para mim por favor eu queria que você agora no nome de Jesus fixasse seu coração nessa experiência que esses homens tiveram pode ser que hoje seja a nossa experiência hoje você está com o saquinho com os elementos da ceia aí na sua mão não se abre não só pega na mão só imagine você caminhando com Jesus imagine você ouvindo todas essas verdades imagina você ter passado por todas as situações que você já passou na sua vida pode ser que você literalmente está com uma expectativa muito grande de que haja um romper na sua história você pede para esse homem que você não sabe naquele momento que é Jesus para ficar com você quando estava olha só então ele aqui no finalzinho desse verso 29 então entrou para ficar com eles e quando estava com eles tomou o pão deu graças partiu e deu a eles o que aconteceu? então os olhos deles foram abertos nós estamos exatamente no ambiente apropriado para o pai abrir os nossos olhos o melhor lugar para o pai abrir os nossos olhos nós conversávamos sobre isso com os pastores essa semana é quando nós estamos na mesa mesa é lugar de comunhão mesa é lugar de partir o pão a mesa é o lugar que o senhor se revela para nós e ao tomar a ceia hoje meu irmão minha irmã eu rogo ao pai porque o pai vem abrir os nossos olhos vem abrir o nosso entendimento que de uma maneira sobrenatural eu não vou ficar esperando reconhecimento de A de B para fazer o que eu preciso fazer o que eu preciso fazer é colocar a mão do arado e seguir meu Jesus é manifestar a vida dele aqui na terra de alguma maneira ele vai dar a você a estratégia certa e na hora certa então imediatamente os olhos deles foram abertos aqui imediatamente levantando levantando-se voltaram para Jerusalém e aí encontraram os onze os que estavam com eles reunidos e diziam é verdade o senhor ressuscitou e apareceu a Simão você quer dar uma boa notícia para as pessoas diga para as pessoas olha verdadeiramente Jesus ressuscitou e a pergunta é o que fazer depois da ressurreição essa é a pergunta para o meu coração para o seu coração porque o nosso querido Lucas o médico aqui está literalmente nos apresentando esses fatos que ele viveu que ele viu que ele experimentou e foi liberado para nós também mas após tudo isso essas experiências Jesus foi levado aos céus Jesus andou quarenta dias comendo compartilhando relembrando olha só que experiência após a ressurreição de Jesus Jesus andou quarenta dias com esses discípulos olha que experiência poderosa mas depois disso lá no verso cinquenta lá no finalzinho desse Lucas capítulo vinte e quatro depois Jesus os levou até a proximidade de Betânia erguendo as mãos os abençoou enquanto os abençoava deixou e foi levado aos céus então eles adoraram voltaram com grande alegria para Jerusalém porque Jesus havia dado uma ordem aqui no verso quarenta e oito vocês são testemunhas dessas coisas eu envio a vocês a promessa do meu pai mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do alto eles permaneciam constantemente no templo louvando ou seja eles continuaram adorando a Deus na expectativa que alguma coisa tremenda ia acontecer eles continuaram adorando a Deus na expectativa de que a promessa fosse se cumprir deixa eu dar uma boa notícia para vocês antes de continuar aqui a promessa já se cumpriu a promessa já se cumpriu nós já estamos debaixo dessa promessa nós já estamos debaixo desse derramar de Deus mas eu quero encorajar você a você literalmente pela fé estar se colocando dentro dessa realidade no nome do Senhor Jesus porque essa pergunta está forte do nosso coração o que fazer depois da ressurreição já está tudo disponível para mim e para você nesses dias então caminhando aqui verso Atos capítulo 1 Atos capítulo 1 verso 3 diz assim aqui é o Lucas o mesmo que escreveu ali o evangelho a carta de Lucas agora em Atos ele vem dar continuidade nos relatos que ele teve referente a essas experiências então depois do seu sofrimento Jesus apresentou-se a ele com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo aparecendo num período de 40 dias nos quais falava acerca do reino acerca do que? do reino aí ele vem de novo reforçar a ordem certa ocasião enquanto comia com eles deu-lhes essa ordem não saiam de Jerusalém mas esperem pela promessa do meu pai do qual falei a vocês pois João batizou com água mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias é uma é um encorajamento que eu devo dar pra você meu irmão minha irmã você que já está na vida cristã há muito tempo você que já se batizou nas águas e ainda não teve essa experiência de falar em novas línguas de ser batizado com o Espírito Santo anele, deseje isso ore por isso busque aí por isso peça ao pai é um presente que ele quer dar pra você o pai só pode dar pra quem pede amém? você pode repetir comigo o pai só pode dar pra quem pede então se você pedir ele vai te dar um batismo de poder de autoridade de fé se você não pede se você não busca se você não tem interesse esse batismo não acontece amém? não acontece porque quando vier esse revestimento sobre a sua vida acredite você vai começar a viver de uma maneira totalmente diferente do que você vive hoje as pessoas que tem uma experiência não só de batizar nas águas mas uma experiência de batismo com o Espírito Santo elas vivem uma vida sobrenatural amém? o pai nos chamou pra viver uma vida sobrenatural é o desafio que eu tenho feito para os homens de honra aqui pra viver uma vida sobrenatural não é uma vida comum você quer continuar vivendo uma vida comum? eu não quero quantos querem? eu não quero quantos querem viver uma vida sobrenatural? glória a Deus eu creio então caminhando aqui em Atos capítulo 2 e os irmãos do louvor podem já se posicionando aqui por gentileza e quando chegou o dia de Pentecostes estavam todos reunidos quantos? todos reunidos em São Bernardo do Campo eu creio nisso quando eu liberei isso na live meus irmãos essa semana pessoas foram visitadas pelo poder de Deus e elas estavam do outro lado elas creram que tem coisas que nos prendem que tem coisas que nos amarram tem coisas que nos impedem de um romper e quando a gente abre o coração e fala pai eu quero o pai vem e visita porque o Espírito Santo já foi liberado sobre nós amém? caminhando aqui aí verso 2 diz assim de repente diga comigo de repente olha o de repente apareceu de novo aí de repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam sentados apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos 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 ficaram cheios do Espírito Santo quantos? quantos? inclui quem? eu maravilha eu gosto disso e começaram a falar em novas línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem quantos? todos a Bíblia diz que isso é pra nós essa promessa é pra nós é pros nossos filhos e pra todos que estão longe ou perto pode estar lá em Mato Grosso não é Mato Grosso? Canabrada Ponta Grosso você estava em Ponta Grosso e hoje está aqui você é fominha mesmo eu gosto disso pra quantos? todos eu vou dar uma dica pra você nós vamos orar daqui a pouco peça atenção nessa dica você não vai olhar pra você você vai olhar pra Jesus você não vai olhar pra sua história você não vai olhar pro seu passado você não vai olhar pra culpa pra condenação nem pro medo você vai olhar pra Jesus você vai olhar pra cruz aquela cruz pode acender? não consegue acender aquela cruz? não? ô Felps por que isso? hã? ah tá mas você consegue colocar uma cruz aqui não consegue? consegue quem sabe faz ao vivo ah lá você vai olhar pra onde? se você olhar pra você você não consegue receber se você olhar pro passado você não consegue receber mas se você olhar pra cruz você vai se lembrar que nessa cruz ele te incluiu pra morrer o seu velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado fosse desfeito e você não fosse mais escravo do pecado você não olha pra você você olha pra cruz e quando você olha pra cruz você vê que você morreu aí quando você olha pra Jesus você vai ver que ele ressuscitou e você ressuscitou com ele você é o recipiente da glória de Deus você é o recipiente pronto pra um derramar da presença de Deus já está disponível pra minha vida e pra sua vida amém em nome de Jesus fique em pé comigo